Seja muito bem-vindo ao Mundial de Clubes versão 2023, organizado em disputas de pênaltis, onde 32 das equipes mais famosas do mundo vão duelar pelo título inédito. A tabela tá na sua tela e teremos vários e vários confrontos de muita rivalidade, e outros que na vida real nunca aconteceram. Senta aí na sua poltrona, se acomoda e vem comigo pra Real vs Roma, Manchester City vs Juve, Benfica e PSG, Arsenal vs Corinthians, Inter de Milão vs Ajax, Cachema do Japão vs Manchester United, Boca vs Borussia, Inter Nacional do Brasil vs Barcelona. E no próximo episódio, a outra tabela pra fecharmos as oitavas de final. Comenta aí embaixo quem vocês acham que vai passar de fase e quem será o grande campeão. Se inscreve no canal, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora pro Mundial Máquina vs Máquina. Bora então para o primeiro confronto Real Madrid vs Roma, Vinícius Júnior já pegou a bola pra bater. É o primeiro confronto entre times europeus e caras, é Máquina vs Máquina como eu disse, Vamos ver quem é que vai sair melhor. Vinícius Júnior preparado, o goleirão do time da Roma é o capitão do time, o Rui Patricio, o goleiro português. Vem Vinícius Júnior na batida, defesa do goleiro. O Vinícius Júnior decepciona no primeiro pênalti. Agora quem vem pra batida é o Abraham, Thame Abraham, camisa 9 do time da Roma. Também no mesmo canto, goleiraço belga, corto A, faz a defesa. Até o momento ninguém marca, vamos para a segunda cobrança. Marco Asensio, desloca o Rui Patricio, todo mundo batendo naquele canto. Agora uma bola mais baixa. Vamos para a cobrança do 77 da Roma. Isolou, explodiu mano, explodiu no travessão, vai lá fora da ribancada. A Roma ainda não marca, aí o melhor do mundo, Karim Benzema, cobrança de segurança no meio. Vantagem para o Real com dois gols à frente, mas a Roma pode com o El Charay descontar e voltar para o jogo. Vem aí o 9-2, corto A, sensacional, busca lá no cantinho. E o Real Madrid, mano, realmente será um dos times favoritos pelo título, graças ao corto A, que é um monstro. É gigante e pega muito o pênalti. Vamos com o Mendy, quarta cobrança, pode acabar, acabou. Real Madrid classificado para as oitavas de final. A Roma é o primeiro clube a dar adeus à competição. Vamos então para o próximo confronto. Manchester City versus Juventus, o segundo jogo das fases de 16 avos. Vem aí para a cobrança, o City começa, hein. Goleirão da Juve, tá ligadaço. Vamos ver quem é que vai se dar melhor. É goleiro versus atacante. 47 é o Phil Foden. É ele mesmo, mano. Vem para a batida de canhota e o Chesney no gol. Vamos ver, colé, bateu o Chesney. Foi nela, mas é o City quem sai na frente. 1x0 até o momento. Primeira cobrança agora é da Juve. Álvaro Morata. O centro avante, o 9 do time. Bate perfeito na bochecha da rede. O Ederson até adivinhou o canto, mas era indefensável. Aí o Sterling. E inglês bateu no canto. Chesney. A primeira defesa do duelo. O City pode ficar em desvantagem caso o Chiesa marque agora. Ele vai para a segunda batida forte no canto oposto. Deslocou o Ederson. Juve à frente. Terceira bola aí com o Jack Grealish. Vem para a batida do inglês também de direita na trave rede. Que cobrança louca e perfeita. 2x2, mas a vantagem pode ser do City. Aliás, da Juve caso o Bernadette marque. E é o que ele faz. 3x2. Vamos para a quarta batida. Daí o craque do time, Kevin De Bruyne. O belga na bola. Expectativa de uma cobrança de qualidade. Chesney no gol. De Bruyne para bater de direita. Perfeito. Desloca o Chesney. E a vantagem pode acabar em caso de defesa agora do Ederson. Ele está focado. É o goleiro brasileiro. Encarando aí o argentino Paulo de Bala. De canhotinho, 10. Da Juve. Converte. E agora é o seguinte, manos. Se o cara aí do City perder, já era. Se defender o Chesney, acaba para o City. A Juve avança. Vamos aí com o Bernardo Silva. O português acabou. Chesney defende. E está eliminado um dos candidatos ao título. O time do City volta cedinho, cedinho para casa. Terceiro duelo de agora é Benfica contra o PSG. Depois não tem mais só europeu versus europeu. Aí o Cebolinha na cobrança. O brasileiro vai bater para o time português. Goleirão Donnarumma. Também um dos candidatos a eleito. O melhor goleiro da competição. Cebolinha vai bater de direita. Preparado ali, expectativa. Vai o Cebola nela. Bateu Donnarumma. Adivinha o canto. Mas o chute saiu forte, hein. Vantagem do Benfica. Vamos para a primeira cobrança aí do PSG. De Messi, Neymar e Mbappé. O Neymar é o primeiro a bater do trio. Vamos ver. Expectativa aí para o brasileiro também. Por enquanto, sobra Zucas na cobrança. Neymar versus o goleiraço do Benfica. Nem perdeu. E vai ser pressionado, hein. Já estava numa fase, uma fase no PSG. Agora com esse pênalti, então. Aí Paulo Bernardo para o Benfica. Bateu mal demais, cara. Entregou a bola nas mãos do Donnarumma. Segunda batida é o Messi. Do trio do PSG. Também perdeu. Neymar e Messi não convertem. Olha a zebra acontecendo, hein. Terceira batida do time português. Aí o Nunes, o centro avante. Aquela cobrança estilo a do Benzema. No meio do gol para garantir. Aí o Mbappé. O último do trio do PSG. Com paradinha e tudo. Cobrança perfeita. E assim como na vida real, é o único que está resolvendo as paradas por lá. 3x1. Quarta batida aí do Benfica. Rafa Silva. E agora é o seguinte. Se o quarto batedor, no caso o Verratti, perder esse gol, o Benfica avança para a próxima fase. Vamos ver qual é, então. Verratti. Marco Verratti nela. Preparou. Bateu. Nossa, que cobrança o goleiro adivinhou. Foi na bola. Mas parece que bugou, hein. Essa bola atravessou o braço dele. 3x2. E o PSG respira. Mas se o Benfica converter essa, aí já era. Vamos então com o Pizzi. Pizzi, camisa 21. Ele, o Donnarumma, paradinha. Nossa. Recuou, cara. Perde a segunda. O Benfica, o PSG. Volta para o jogo. É o duelo mais emocionante até agora. E quem vem, cara? Vai aparecendo ali ao fundo. Todo mundo na expectativa, torcedores e jogadores. E é o Vinaldo. Ele, com a 18, tem que fazer responsabilidade. E bate no meio, acaba. O PSG está eliminado. O Benfica avança. Primeira grande zebra? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Primeiro time sul-americano aí no Mundial de Clubes. É a estreia do brasileiro Corinthians. Enfrentando o time do Arsenal. Capitão Cássio pode dar a volta por cima. Como assim fez em várias vezes na sua carreira. Lacazette é a primeira cobrança. Vamos ver aí o camisa 9 do Arsenal. Ele versus... Ah, Cássio vai nela. Nossa. Essa aí, até se o Cássio adivinhasse o canto. Não pegava. Lacazette no ângulo. Aí vamos, Hans Daly. Goleirão do Arsenal versus William. William, ídolo do Corinthians. Vai para a batida. O camisa 10. Cobrança alta. O goleiro adivinha o canto. Quase pegou, mas chutou forte demais o William. Segunda batida agora do Arsenal. O time inglês vem no meio do gol. O Cássio encaixa ela. Faz ainda uma firula. O Arsenal perde a primeira. Aí Júnior Moraes. O atacante corintiano. A melhor cobrança até o momento. 2 a 1 para o time deles. O Lacazette também acertou uma excelente, né? Terceira batida do Arsenal. Cobrança perfeita também. Desloca o Cássio. 2 a 2. Mas a vantagem corintiana pode sair agora com o Roger Guedes. Ele vai para bater. Bateu mal. Bateu fraquinho. Fraquinho. O goleiro do Arsenal empata o jogo. Empata o duelo. Aí vamos com o Odegaard. Ele versus Cássio. Mais uma tirada aí do goleiro. Nem na foto o Cássio aparece. O Arsenal pode ficar na frente. Caso o Renato Augusto perca esse quarto pênalti. Vamos aí com o Brasileiro. Bate de direita. Renato Augusto versus Hans Daly. Cobrança de categoria. Está tudo igual para a última cobrança, hein? Até o momento ninguém foi para a sexta batida. Gabriel Martinelli é o quinto a cobrar. Bateu. Bem demais também. Gol de Brasileiro naturalizado. E vamos para a quarta com o Paulinho. Para empatar, né? A quinta com o Paulinho. Para empatar em 4x4. O Arsenal passar de fase. Aí o Paulinho vem para a batida. Bateu bem. Mas o goleiro foi excelente. Hans Daly leva o Arsenal para a próxima fase. E o primeiro clube brasileiro eliminado. É o Corinthians. Quinto duelo dessa fase de 16 avos. É Inter de Milão da Itália versus Ajax da Holanda. Quem vai para a cobrança aí é um cara conhecido no nosso futebol sul-americano. Alex Sanches. Camisa 7. É o primeiro a cobrar. E é pela Inter. Ele vai bater de direita. O goleirão é o Stecklenburg. Vem para a bola. Sanches. Perfeito. Cobrança perfeita. Canto baixo. Bochecha da rede. Desloca o goleirão. E falando em goleirão. O time da Inter tem Randanovic. Experiência e multitalento. Aí o Haller na cobrança. Explode no travessão. Vantagem da Inter na primeira cobrança. Lautaro Martins agora é o segundo a bater. Ele e o Stecklenburg. Desloca o goleiro. Cobrança no meio. 2x0. Aí o brasileiro Antony. Para bater de canhotinha para o Ajax. Foi para a bola. Bateu bem demais. 2x1. O Ajax está no jogo. Vamos para a terceira. Robin. Robin. Camisa 8. Ele e o Stecklenburg. Foi para a bola. O goleirão quase toca nela. Ameaçou pular, ficar no meio. Demorou para fazer o salto. 3x1. Segunda bola para fazer. E eles fazem. 3x2. Randanovic toca nela. Mas a bola já tinha atravessado a linha do gol. Aí o Perisic. Vem para a batida. Bateu forte. Canto baixo. A Inter até o momento é o único clube que não perdeu nenhum pênalti. Se eu não me engano. Está 4x2. E se o Randanovic pegar essa. Oh, mano. Já era para o Ajax. Aí é o Tadit. Tadit. Camisa 10. Tadit. Bota o Ajax ainda no jogo. 4x3. Vamos para a última batida da Inter. E pode ser a do título. Do avanço, né? Aliás. Para as oitavas de final. E quem bate é esse cara todo tatuado ali. Está com o olho arregalado para bater. É o Brozovic. Experiente jogador da Inter. Vem, Brozovic. Acabou. A Inter de Milão avança para a fase de oitavas de final. E o Ajax volta para a Holanda. Sexto duelo de agora, manos. O primeiro time asiático. O Kashima do Japão vai enfrentar o Manchester United da Inglaterra do goleirão De Gea. Aí o primeiro japa na cobrança é o camisa 36, o Eda. Ele vai bater de direita. Está bem concentrado. Vamos ver, Colea. De Gea no gol. O Eda na batida. Preparou. Mandou. Bem, bem. Kashima na frente. 1x0. Vamos agora com o Manchester United. Provavelmente um robozão na batida, hein? E não é ele. É o Elanga. Vantoni Elanga na batida. Bateu mal. Bateu bem, né? Porém, bateu muito fraco. O Manchester perde a primeira. Aí o brasileiro Leandro do Kashima vem pra bater. De Gea. Saltou, aparentemente, deu um passo à frente. Ele saiu quase fora da pequena área. Mas o VAR não mandou voltar o lance. Deixou acontecer. Vamos agora sim com o robozão. Cristiano Ronaldo pra tentar empatar o jogo. Que isso, Cristiano? Amarelou na cobrança. Bateu no meio. Fácil pro goleirão do Kashima. Até o momento, vantagem deles. E o Wendel pode fazer o segundo. É o que ele faz. 2x0 o Kashima. Olha a zebra aí. Vamos com o Greenwood. Ele vai pra bater de canhota. Preparou o Mason Greenwood. Empata. Não, aliás. Faz 2x1, né? Vamos pra quarta cobrança. O Soma pode somar. 3 gols pro Kashima. E ele não soma. Ele não soma. O De Gea defende. 2x1. O Manchester pode empatar agora nos pés do brasileiro Fred. Na canhotinha ele foi. Tá tudo igual, mano. Quinta cobrança tá no empate. Vamos agora com o Nago. Ele e o De Gea. Nago olhou no canto esquerdo. Bateu no direito. O De Gea defendeu. Defendeu o goleiro. E pode acabar agora pro Kashima. Uma virada heróica do Manchester que tava muito atrás no placar. Vamos aí, mano. Na cobrança. Ele e o goleirão. Ele e o goleirão. Acabou. O Manchester United tá na fase de oitavas. O Kashima volta pro Japão. E a estreia do Boca Juniors enfrentando o time do Borussia Dortmund. Aí o Benedetto, o ídolo artilheiro do Boca. Camisa 9 e capitão. É o primeiro na cobrança. Até o momento, todos os times que estão avançando são clubes europeus. Mostrando aí a superioridade até na cobrança dos pênaltis. Mas vamos ver agora o Dario Benedetto. Perde a primeira pra cima do Borussia. Goleiraço, né, mano. Saltou lá no ângulo pra buscar essa. Vamos aí a primeira do Borussia. O Rossi é o goleiro do Boca. Saiu de um lado a bola totalmente no outro. Vantagem pro time alemão. Aí o Orsini. Ele e o goleiro Burke. Vem pra cobrança. Burke. Burke defende. E, cara, dois perdidos aí já pro Boca. Marco Reus pode dar uma vantagem enorme pro time alemão. Goleirão Rossi de cara feia, literalmente. Vamos ver aí. Marco Reus. Ele na batida. Bateu alto forte. É o capitão do Borussia fazendo 2x0. Terceira batida. Se perder, mano, praticamente vai dar adeus o Boca Juniors. A vantagem vai ser gigante pro Borussia. Vamos aí com o Cardona. Edwin Cardona. Só um detalhe que o jogo tá sendo realizado no La Bomboneira. E o Cardona perde mais todos os méritos agora pro Burke. Que defesa. Alguns chamam ele de Burke. Outros de Burke. Mas o cara defende com qualquer pronúncia. Tá 2x0. E o Haaland. A responsabilidade na canhota é de fazer o terceiro e acabar. Não, ele para no goleiro Rossi. A torcida argentina ao fundo vai à loucura. Vamos então pra quarta batida do Boca. Que não pode perder mais nenhum. E tem que pegar simplesmente todos os outros. Pra chegar vivo ainda na competição. Aí o salve. Ele bate e acabou. O Boca é o primeiro time a não marcar nenhum gol na disputa de pênaltis. Em pleno La Bomboneira. O Borussia segue firme. Último duelo do episódio de hoje. Pra definir o primeiro lado da tabela da chave de classificação. É o Inter Nacional versus o Barcelona. O Inter tentando tirar a soberania aí dos clubes europeus até o momento. É o Depenha. Depenha na cobrança. Ele vai bater e prepara com a canhota. Goleirão é o Ter Stegen. Aí o Depenha foi bater. Bateu o Ter Stegen. Ele recuou, né? Deu uma bola quase que parando pro Ter Stegen. O Inter perde a primeira. Agora é a responsabilidade com o goleiro Daniel perante o Ansu Fati. Ele vem pra bater. Ansu Fati. E Daniel pro Inter. Até o momento ninguém converte. 0x0. Aí o Maurício na canhota versus Ter Stegen no gol. Ter Stegen demais. Demais o goleiro do Barça. Que defesa foi essa? A Dama Traoré. É o chumbo grosso do Barcelona. Vem pancada. Bateu fraco. Bateu fraco. O Daniel defende. Segue tudo igual. Todo mundo impecável no gol, né? Porque nas cobranças, olha o Wesley Moraes ali e Ter Stegen de novo. Monstro. Monstro. Pega a terceira. Aí vamos agora, hein, mano. Memphis Depay versus o Daniel, que também tá demais na cobrança de pênalti. Vamos ver qual é. Pode ser o primeiro gol dessa decisão. O Daniel pegou. Ninguém quer fazer gol. Impressionante. Eu nunca vi isso na história do futebol. A responsa agora é do capitão Tyson. Tyson camisa 7 pro Inter. Ele vem pra bater. Ter Stegen pra defender. Vamos ver o que vai acontecer. Gol. Aí sim uma cacetada finalmente. E tira o Ter Stegen da jogada. O Inter abre o placar na quarta batida. Pedri versus Daniel. Preparou, bateu. Daniel segue pegando tudo. Até o momento, o goleiro destaque do campeonato. Quatro defesas. Absurdo, Daniel. E se fizer, acaba, hein. Vai ser o primeiro clube europeu eliminado. Aí o Gabriel, ex-Corinthians, pra cobrança. Ele quis bater na segurança. Acabou se dando mal. Ele perde o pênalti. O Barça volta pro jogo. E se fizer, a gente vai pras alternadas de mata-mata. Vamos ver quem cobra. E vai o De Jong, hein. Frank De Jong. Ele versus o Daniel. Bateu. Dessa não deu pro Daniel. Adivinhou o canto. Mais uma bola muito forte. Alternadas de mata-mata. Olha o Edenilson. O cobrador oficial de pênaltis. Foi o sexto a bater. E mostrou como é que faz. Eu não entendi o técnico do Inter. Não deixou ele cobrar. Vamos lá com o Busquets. Daniel. A quinta defesa acabou. O primeiro clube brasileiro não europeu, né. Vamos ser sinceros. A passar pra próxima fase. O incrível, poderoso Barça. Segue na mano. Na ruim. Na pior. E se liga como ficou o nosso chaveamento. O Real Madrid avançou. Vai pegar o City. O time do Benfica avançou também. Eliminou o PSG. Vai pegar o Arsenal. Que passou pelo Corinthians. Inter de Milão. Vai encarar o Manchester United. E caras. Borussia Dortmund versus Internacional. Porém, no próximo episódio temos a estreia de Flamengo, Atlético Mineiro, Bayern de Munique, Milan, Palmeiras, River, São Paulo e tantos outros grandes clubes. Aguardem. Tamo junto. E até lá. E até lá. E até lá. ... E até lá. E até lá. E até lá.